Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre teorias demográficas. E para me ajudar nessa aula, temos aqui o Paulo. Oi, Paulo! Seja bem-vindo. Vamos lá, então? Então, objetivo, entender a teoria eco-malthusiana. Nós já vimos a teoria malthusiana, a teoria neo-malthusiana e agora a gente vai ver a teoria eco-malthusiana. Entender a teoria reformista, que também é chamada de marxista. Tá bom? Vamos lá? E aí, o que é teoria demográfica? Quando a gente fala de teoria demográfica, a gente tem que lembrar de população. Demografia tem a ver com quantidade de pessoas nesse imenso planeta que a gente vive, que é o planeta Terra. E aí, algumas pessoas começaram a estudar por que tem tanta gente ou por que não tem em alguns lugares. Tá? É o que a gente vai ver aqui. Teoria demográfica. O que é? Como a demografia aborda uma temática dinâmica, ou seja, população sempre está mudando, por isso é dinâmico. Tá? Ao longo da história, surgiram diversas teorias que buscavam explicar e apontar soluções para o crescimento populacional. Então, alguns homens ficavam pensando, nossa, por que tem pouca gente? Ou por que a população está crescendo tanto? A gente precisa entender essa situação. E então, surgiram as teorias demográficas. Tá? Teoria eco-malthusiana. Mas assim, para a gente entender a teoria eco-malthusiana, a gente tem que lembrar um pouquinho desse rapazinho aqui chamado Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus, desculpem, um pastor de uma igreja anglicana, um homem muito bem conceituado, as pessoas gostavam muito de estar na presença dele. Ele tinha ali ótimas ideias, só que ele teve uma ideia que ele pensava que tinha muita gente e para pouca comida. Então, ele acreditava que ia chegar o momento que iria haver a escassez de alimento. Ele acreditava que ele tinha dinheiro para comprar comida, só que não ia ter comida. E então, ele colocou algumas restrições à população mais pobre. Quais seriam essas restrições? O pobre não podia ter filhos. Aí você fica pensando, meu Deus, isso já lá muito tempo atrás, ele colocava a questão de que pobre não podia ter filhos e nem ter direitos, vamos dizer assim, porque não tinha condições de manter a família. E aí, baseado nesse pensamento da teoria Malthusiana, entrou aqui a teoria Ecomalthusiana, mas a gente vai olhar ela daqui a pouquinho. Agora é a sua vez de pensar, vamos lá? Escreva os motivos pelos quais a teoria de Malthus não se confirmou. Por que você acha que Malthus falando, ele falava o quê? Muita gente para pouca comida, então ele achava que ia acabar a comida. Por que que isso não funcionou? Vamos aí, vamos dar uma analisada no que a gente viu anteriormente e você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olá, então, meus queridos estudantes, conseguiram resolver o enigma? Eu acho que está fácil, A gente está falando de população, a gente está falando de produção, a gente está falando de quantidade de pessoas utilizando os recursos e a terra ficando desgastada por causa disso. Então, vamos olhar aqui. Para a teoria ecomautosiana, o número crescente de pessoas na terra demanda uma maior utilização dos recursos naturais, como a gente viu ali na imagem. Mais pessoas utilizaram mais ali os recursos naturais, muitas fábricas, a poluição aumentou e tendo a consequência a população usando máscaras ali por causa da poluição. Consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Então, é isso que a teoria ecomautosiana nos diz. Mais pessoas utilizando mais recursos e a terra possivelmente vai entrar em esgotamento. Teoria reformista ou marxista? Então, para combater a teoria de Maltos, a teoria neomaltosiana, que era o controle da natalidade, falava que a pobreza era culpada de tudo. Aliás, a população era culpada de toda a pobreza. A teoria reformista, ela nos diz que a pobreza é que é culpada pelo aumento populacional. Gente, lembrando, não é minha opinião aqui. É a opinião da teoria reformista, marxista e todas as outras. Segundo a teoria reformista, uma população jovem e numerosa, em virtude das elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Então, assim, eles falam que quanto mais pobre for a população, mais numerosa ela será. Por quê? Vamos entender ali um pouco da parte dos ricos, vamos dizer assim, dos desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, né? As pessoas começaram a estudar mais. Daí, estudando, elas perceberam que não dava para ter uma quantidade elevada de filhos. Até porque a mulher começou a trabalhar e não tinha como cuidar de muitos filhos, ela falou, opa, vamos reduzir, tá? O controle de natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade da vida da população. E espontaneamente, de uma geração para outra. Então, os países desenvolvidos, eles entenderam que menos filhos vai favorecer a eles mesmos. Por quê? Porque daí eles podem dar mais oportunidade para os filhos, né? Dar uma qualidade de vida melhor. Por isso, os países desenvolvidos tiveram uma queda na natalidade. Enquanto os países subdesenvolvidos tiveram aí um aumento, né? Sempre assim. Por quê? Porque acredita-se que a pobreza, nessa teoria, acredita-se que a pobreza vai fazer aumentar o número populacional. Só que eles acreditam também que as autoridades, os governantes, eles têm que dar oportunidade, por exemplo, para o jovem. Para o jovem estudar, para se qualificar, para conseguir um melhor emprego, para ter uma oportunidade melhor para ele e para a família. Só que como os investimentos não são feitos, aí acontece a questão da pobreza aumentando nos países subdesenvolvidos. Então, na teoria reformista, ela joga a culpa para os governantes. Ou seja, os governantes têm que criar uma situação para melhoria da qualidade de vida da população, para que haja, então, aí um desenvolvimento. Agora é sua vez para pensar aqui na teoria reformista. Observe a imagem. Temos vagas sem qualificação, ou seja, pessoas procurando emprego sem qualificação profissional. Pessoas procurando emprego com qualificação profissional. Onde existe a maior procura? Tá? Então, pensa aí. Observe a imagem que retrata sobre o mercado de trabalho. Elabore um pequeno texto comparando a figura com a teoria reformista marxista. Então, pensando na questão da qualificação, pensando na questão da população mais pobre, não ter acesso, você vai responder aí essa questão. Você vai ter uns minutinhos para isso. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, pessoal, conseguiram responder aqui ao observar a imagem sobre a teoria reformista marxista? Lembrando o que é teoria reformista marxista ou marxista. Eles falam da questão de que a pobreza é consequência do subdesenvolvimento, tá? E que os governantes deveriam achar meios para auxiliar as pessoas, qualificar, ou seja, colocar mais escolas, mais área, mais cursos, para que todo mundo, para que todo mundo tenha uma qualificação melhor, para conseguir um emprego melhor, tá? Baseado nisso, observa a imagem e o que você escreveu. O que eu coloquei é uma base para a sua resposta, tá? Os países subdesenvolvidos, uma população jovem, numerosa, só se torna empecilho ao desenvolvimento de suas atividades econômicas quando não são realizados investimentos sociais. Então, ali, existe o problema que a gente viu na imagem da maior fila de desemprego relacionada, ou procurando emprego relacionada à não qualificação? Porque as pessoas, em alguma hipótese, em alguma situação, não tiveram a oportunidade ou não foram buscar esse emprego. Então, eles colocam que esse empecilho deveria ser solucionado colocando as pessoas para estudar, tá? Em especial na educação e na saúde. Tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada, que ingressa anualmente no mercado de trabalho. Então, a gente percebe, e todos os professores devem falar isso para vocês, pessoal, estudem, pessoal, corram atrás. Por quê? Você estuda, você consegue um emprego melhor e sua situação familiar vai ficar melhor. É isso que a gente tem que pensar em algumas situações, tá bom? Então, olhem aqui. Nessa aula, entendemos sobre a teoria eco-malthusiana e sobre a teoria reformista-marxista. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais! Um abraço e 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 um